A personagem criada nos estúdios da Rádio Viva para trazer mais alegria e descontração está chegando cada vez mais nas telinhas da TV aqui no Rio Grande do Sul. Ela já passou pelo Jornal do Almoço, pelo Patrola e fez diversos testes como humorista. E agora está aqui com nós para trazer mais novidades. Tudo bem, dona Reda? Tudo bom, uma satisfação graúda receber vocês aqui na nossa firma, né? Então, assim como eu já fui te visitar lá, agora é a minha vez que eu vim aqui. Isso é bonito. Isso aí, a gente que tem acompanhado a carreira da dona Reda, né? E agora ela tem novidades. Logo, logo, já esta semana, na sexta-feira, estará novamente na RBS TV. Dona Reda, conta para a gente que história é essa. Quinta-feira, assim, semana passada, a Michelle, a chefe lá do Pontilha do Rio Grande, ela me convidou, daí, para ir lá fazer um cravamento, né? Porque, assim, vários artistas foram convidados. O Gris Bereira, o também, o Mijaria também foi, o Curitio Uruguaiana e eu também, né? Representando o Coloni. Tá? E, assim, foi. Quinta passada, nós fizemos o cravamento no Bargão, lá. Tem um negócio, um cadavento, craúdo, lá, assim, perto dos bichos, para parecer que era lá no Coloni. Tá? E agora, sexta-feira, o bom dia começa sexta-manhã, mas eu e depois mais tarde, né? Que primeiro, assim, as coisas, tragédia, tragédia, tristeza. Aí, depois, tá? E, assim, mais coisa faceira, porque, né? Tá? E eu vou lá por umas sete e pouco, tá? Aí, pessoal, acordar cedo, sexta-feira, agora, tinha trinta, né? E, ó. É, esse é um quadro de humor, onde os humoristas são convidados a contar piadas, né? A dona Reda fez quatro gravações, então, já é certo que a senhora terá quatro participações. Quatro sexta-feira. Agora, só não sei ainda se vai ser uma atrás da outra, se ela não me disser, era surpresa. Mas, já é certo que tem a primeira, né? E existe a possibilidade ainda de uma nova participação depois dessas quatro? Sim, pra daí, a gente foi pra lá. Ah, eles querem, tá aí, trazer a equipe pra fazer um cravamento, assim, mais no interior, assim, que nem eu sou uma senhora, assim, alemã, né? Germânica? Tá aí, eles vão, tipo, numa cidade que tem aquelas casas que é branca, com os riscos, em Jaimel, que eles chamam. Acho que é isso. Tá aí, assim, que nem Ivoti, tem Maratá, tem, provavelmente, nós vamos, de repente, fazer o cravamento no Maratá. Como é que foi essa experiência? O que a senhora achou? Foi legal, meu Deus. Assim, é diferente, cada vez é diferente um pessoal, diferente, assim, e poucas vezes a gente vai pra Porto Alegre ou pra fazer exame, ou quando eu fui pra TV, né? É um pouquinho diferente. Sim, diferente a viagem, tudo, quando eu vou, porque eu sempre vou com o meu veículo, a minha gareta acrícola, isso ninguém pode me tirar. Fiquei sabendo que a senhora circulou por lá com motoristas da RBS, tudo assim. Sim, eu deixei a minha gareta no estacionamento ali, assim, da firma deles lá, tem que entrar, botar o número da placa, tá tudo tendo qualidade, meu, meu gareta. E daí, depois, daí eles me botaram no carro com escrito, graúdo, assim, foi lindo, meu Deus. Eu me senti, assim, tipo, ébico amargo, né? A senhora tá muito acostumada com os microfones aqui da rádio, né? Sim. Como é que foi estar de frente das câmeras, mais uma vez? O que que muda do rádio pra TV? Olha, é que no rádio, assim, que nem, eu saí correndo de casa, eles giram na TV, que nem aqui, eu tenho que me arrumar um pouquinho, passar no instituto, no microfone, eles não me enxergam, mas parece que o chefe já quer botar umas câmeras aqui dentro, né? Pra mostrar que eu sou também bonita, né? Pro pessoal que tá me vendo agora, até uns brincos novos eu comprei pra aparecer na TV aqui. E a piada, dona Rita, vai ser engraçada? Não é que, eu não contei piada, contei em calças da minha vida, né? E um segredo do sucesso da minha cuca, isso nós vamos revelar. Sexta-feira é a história de como eu fui lá pra Pontinha do Rio Grande, a primeira vez, pras pessoas saberem a hora certa de viajar, eu tô de casa de viagem. E eu também, os calços, esse que nem, pro pessoal ir pra Porto Alegre, pra eles não lucrar a gente, isso é uma outra situação que eu contei, que nem, assim, eu gosto de chocar uma canastrinha, né? E tá, pra ninguém lucrar a gente lá na cidade. E o segredo do sucesso da minha cuca, e por causa disso, agora até já vou antecipar, é pra vocês que tão vendo nós agora do outro lado do barilho, que ela hoje dá uma das oito, duas quarenta, né? Preço de custo, vai subir, né? Por causa da inflamação do governo, tá subindo a gasolina, tudo, e tá serviço e a propaganda, né? E a Dona Reda tá ficando famosa, sua cuca também, então vai. Claro, graças a Deus, assim, que nem vocês ali, depois a gente pode negociar uma fora do ar ali, não tem problema, fizemos ali um descontinho, de repente, ah, eu não disse o valor, vai a vinte e dois reais, podemos fazer vinte e um e noventa, ah, que que é um desconto? Assim, a gente tá louco, não podemos pensar só nos valores, né? E ó. Então é isso, né, Sairam, várias dicas fundamentais, né? Que o pessoal vai poder conferir já nessa sexta-feira agora. Dona Reda, mais uma vez, ressalta o convite aí pro pessoal que tá nos vendo. Atenção, atenção, pessoal que tá do outro lado do barilho. Sexta-feira de manhã no Pontia Rio Grande, tá a RPS TV no Tuzi, né? No Tuzi, ali vai aparecer eu, mas tu faz um chimarrão bem cedo, né? É, depois, o programa começa às seis, mas às sete e pouco tá aí, eu apareço ali, aí o rapazinho lá, até tirei uma foto com ele, depois tu tira uma comigo também, mas nós botar assim no sotubio, né? Tá, e ó, mas sexta-feira, bom dia Rio Grande do Tuzi, eu vou estar na RPS TV, eu, e ó, logutora da firma, que irá te viva. É isso aí. Um beijo! E aí